Pari, pari da mineira É a cola que o bicho vai pegar Ela vem pra mineira, gente marra Mas no pistão já não sabe que é puta Ela vem pra mineira, gente marra Vem do pistão, tem de boa conduta Mas quando ela toma bala, rapidinho ela muda Mas quando ela toma bala, rapidinho vira puta Ela quer fuder no meio do beco, fuder no meio da rua Ela quer fuder dentro do carro, quer fuder atrás do ufa Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um borre Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um borre Vai, pode, minha piroca de bigode Eu sou piranha, sou safada por novinha Eu sou tarada, eu quero hoje em dia Pra me dar uma piroca Pica na boca, na chata e no cu Pica na boca, na chata e no cu Sou safada pra caralho e gosto muito de peruca Pica na boca, na chata e no cu Pica na boca, na chata e no cu Sou safada pra caralho e gosto muito de um peruca Pério da mineira Pério da mineira Pério da mineira Ela vem pra mineira, gente marra, mas não pistão já não sabe que é puta Ela vem pra mineira, gente marra, gente não pistão já tem de boa conduta Mas quando ela toma bala, rapidinho ela muda Mas quando ela toma bala, rapidinho vira puta Ela quer fuder no meio do beco, fuder no meio da rua Ela quer fuder dentro do carro, quer fuder atrás do upa Eu sou piranha, sou safada por novinha, eu sou tarada Eu quero um DJ pra me dar uma piroca Pica na boca, na chata e no cu Pica na boca, na chata e no cu Sou safada pra caralho e gosto muito de um peruca Pica na boca, na chata e no cu Pica na boca, na chata e no cu Pica na boca, na chata e no cu Sou safada pra caralho e gosto muito de um peruca Pério da mineira 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 Obrigado.